NSC é jornalismo. NSC é entretenimento. NSC é inovação. NSC é conteúdo vivo, multiplataforma. O que a gente faz informa, emociona, transforma, mobiliza. Somos a maior empresa de comunicação do Estado e mover Santa Catarina é o que nos move. NSC Comunicação. Conteúdo que move é o que conta. NSC Comunicação.